Nesse vídeo eu vou te mostrar o relato de uma pessoa que teve o visto negado e após três meses conseguiu reverter a situação e teve o visto aprovado. Fique comigo até o final. Olá, sou o listante de visto americano, tudo bom? Eu sou o David Leite, um dos despachantes especializados em diversos tipos de visto americano aqui da Nauvistos e hoje eu venho trazer para vocês um vídeo que vocês sempre me pedem, que vocês gostam muito, que é o quê? Relato sobre entrevista do visto americano, como que foi ali na entrevista. E hoje é um relato bem bacana de um solicitante que teve uma negativa, ninguém quer passar por esse tipo de situação, mas nesse caso, felizmente, depois de três meses ele conseguiu reverter a situação. Então, se esse tipo de vídeo te agrada, pode trazer um conteúdo bacana, relevante, pode trazer informação que pode te ajudar no seu pedido de vista americano, gente, só peço uma gentileza, não esqueça de se inscrever no nosso canal, lembrando que quem for inscrito e tiver dúvida de deixar aqui nos comentários do vídeo, inscritos sempre terão preferência, tá? Não esqueça de deixar seu like, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos, familiares que também pretendem solicitar um visto. De repente, esse vídeo pode ajudar algum deles, tá bom, gente? Então, sem muita demora, vamos lá para o vídeo. Solicitante, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou mostrar para vocês um resumo, tá? Do perfil do solicitante. Antes, já quero agradecer. Jonathan, muito obrigado, tá? Por autorizar a gente aqui postar o seu relato. Quero agradecer muito mesmo, pois o seu relato, eu tenho certeza que pode ajudar muitas pessoas que estão em pedido do visto americano, tá? E você que está me assistindo, mande para a gente, mande no nosso WhatsApp, o número está aqui na descrição, tá? Independente se o seu visto foi aprovado ou se foi negado, é legal você mandar o seu relato. Não tenha dúvida que o seu relato pode ajudar outras pessoas e toda a comunidade aí que está em busca do tão sonhado visto americano, tá bom? Então, vou colocar na tela para vocês um perfil resumido do Jonathan, tá? Vamos lá. Se vocês observarem, né? Vamos lá, nome Jonathan. O Jonathan tinha sido negado pela sessão 214B em março de 2022, agora mesmo, tá gente? Desse ano. E ele conseguiu a aprovação dele em junho, né? Ele conseguiu reverter o caso em junho de 2022. Idade, 30 anos, apartamento próprio, pretendia viajar para Orlando. A viagem dele seria junto com a namorada e a família da namorada, todos já possuíam o visto, vocês vão ouvir no relato, tá? Menos ele que tinha tido visto negado. O Jonathan é formado em administração. Atualmente, ele está há três anos, né? No emprego dele. Sete anos do emprego anterior. E ele também tinha de fortes vínculos ali, filha, mãe e irmãos que ficariam no Brasil, né? Solicitante. Então, eu vou colocar o relato deles. O que eu vou pedir para você? Escuta comigo o relato, tá? Depois do relato, eu vou falar algumas coisas sobre essa situação, sobre esse caso, para a gente poder entender melhor o que aconteceu e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, fica comigo até o final. Vamos ouvir primeiro o relato dele. Vamos lá. Então, meu querido, cara, foi bem fundamental a instrução de vocês, tá? Vou explicar como é que foi mais ou menos aqui, se eu me recordo ponto a ponto. Mas mudou um pouco a estrutura ali dentro. A gente já tinha uma senha para cada guichê, né? Agora não, pega a fila e o guichê, tinha quatro guichês e tu vai em um desses quatro, aleatório, tá? Aí eu fui num cara que parecia ser o cara mais, assim, casca duro, assim. Eu vi ele negar alguns vistos, cara de bravo, um senhor assim bem, nada muito amigável ao princípio. E, bom, ele me chamou, quando ele me chamou, eu fui com a pasta ali, conforme aquele visto que vocês instruíram, aquele vídeo, né, aquele vídeo que vocês instruíram a gente a assistir, eu vi a pasta bem visível para eles. E a primeira coisa que ele fez foi dar bom dia e já perguntou, por que tanto de visto aí na tua pasta aí, tanto de passaporte nessa pasta aí? Pra quê? Por que tudo isso? Aí eu falei, não, são os passaportes das pessoas que vão comigo. Aí ele pegou o meu passaporte, eu entreguei o passaporte para ele, ele visualizou lá no computador que eu já tinha uma negativa, né? Aí ele me perguntou, você já teve uma negativa há pouco tempo, né? Falei, sim. Aí a primeira pergunta que ele fez foi, e o que mudou de lá até aqui? A primeira pergunta foi essa, que justamente é que tu me instruiu que eu iria responder de forma incorreta, né? Aí eu respondi para ele, bom, eu estou muito mais preparado, com a documentação em mãos aqui, para apresentar o meu veículo aqui, né? Ele assim, tá, mas me explica. Quero saber, me explica isso aí. Aí ele me incentivou a falar sobre as documentações, né? Aí eu falei, cara, documentação aqui do meu apartamento, né? Apartamento próprio, o emprego que eu estou há três anos já, e além disso, a ação judicial que eu recebi nesse meio tempo, né? Aí ele perguntou, que tipo de ação judicial? Eu falei, é uma ação judicial do falecimento do meu pai. E ele perguntou, quando que foi isso? Aí eu falei para ele que faziam 16 anos, né? Eu tinha 14 anos. Ele perguntou, e qual o valor? Quanto que foi essa ação? Eu falei, bom, o valor foi 300 mil, né? E aí paguei advogado. Ele assim, e quanto que ficou para você disso? Eu falei, 200 mil. E aí ele me perguntou, você pode comprovar isso? Me mostra. Aí eu peguei na hora já o comprovante de alvará de pagamento, né? E mostrei para ele. Estava tudo organizadinho na pasta. Mostrei para ele, ele olhou, aí fez anotações, me devolveu. E a princípio parecia estar lendo a defesa, tá? Porque depois ele me perguntou, ah, você tem uma filha, né? Eu falei, sim. E aí ele perguntou, ela mora com você? Eu falei, não, ela mora com a minha mãe. E aí depois ele escreveu lá e me perguntou, onde é que ficava o meu apartamento? Eu falei, eu fiquei em Palhoça. Aí ele falou, é apartamento ou é casa? Eu falei, não, apartamento. Aí ele perguntou, tá, e você mora com quem? Sua namorada nesse apartamento? Eu falei, não, eu moro sozinho. Aí ele escreveu lá também e me perguntou depois se eu já tinha saído do Brasil. Ele folheou meu passaporte, não viu nada e perguntou, você não saiu do Brasil ainda, né? Eu falei, sim, saí do Brasil e fui para a Argentina em 2015. Não me perguntou mais nada. Escreveu, escreveu o que tinha que escrever lá e me deu vista aprovada. Foi mais ou menos isso. Se tiver que dar mais alguma explicação para vocês aí, me dá um toque, tá? Agradeço mais uma vez. Muito obrigado e espero poder indicar para vocês aí, né? Outras pessoas, tá? Um abraço, cara. Obrigado. E aí, solistante? Gostou do relato do Jonathan? Muito legal mesmo, né? Você imagina... É claro que se aprova de primeira, né? É melhor. Mas você imagina a situação. Às vezes você tem uma negativa e depois você consegue reverter, né? Fica mais gostoso ainda, né, gente? Então, primeiro parabéns, Jonathan. Mais uma vez, obrigado pelo relato. E, solistante, eu fiz algumas anotações aqui para a gente falar sobre o caso dele, né? Então, primeiro ponto. Ele havia sido negado pela sessão 214B. Muitas pessoas não sabem, né? Quando existe essa questão da negativa de visto, agente consular, ele enquadra o solistante em uma sessão. Existem aí várias sessões que uma pessoa pode ser enquadrada, que eles podem enquadrar uma pessoa, né? Não tenha dúvida que eu posso falar que, assim, a cada 100 pessoas, 95 são negadas por essa mesma sessão, que é a sessão 214B. O que é essa negativa? O que é essa sessão, gente? A sessão 214B, eles dão ali... Vou jogar bem aberto com vocês, tá? Ou quando eles não acreditam no propósito de viagem da pessoa, né? Quando a pessoa tá falando que vai fazer tal coisa e ali a gente consular não sentir tanta firmeza, tanta clareza. Ou, de repente, algo que eles pesquisaram na vida do solicitante, ou algo que ocorreu ali no momento da entrevista que acabou não agradando, tá? Só que, de todas as negativas que existem, essa 214B, vamos dizer assim, que ela é a menos pior, né? Porque ela é uma das únicas que permitem... Quem já recebeu essa negativa sabe, vem inscrito na carta. É uma das únicas que permitem você solicitar o visto logo em seguida. Você não fica bloqueado, né? Então, eu... Dá uma olhada nessa arte que eu fiz pra vocês. Então, vocês veem aí os pontos que eu anotei, né? Que ele havia sido negado pela sessão 214B. Porque, logo de cara, vocês viram que o cônsul perguntou dos vistos que estavam na pasta. Eu anotei ali também a primeira pergunta. O que mudou da outra entrevista para agora? E depois, ali por último, eu deixei ali que leu a defesa, né? Que foi um relato do Jonathan. Então, falando da parte da sessão 214B, gente, é assim. Muitas pessoas que têm o visto negado conseguem reverter. Aí você me pergunta assim... Davi, é a maioria que aprova quando tem o visto negado e consegue reverter depois? Jogando bem aberto, bem sincero com vocês. Não é a maioria das pessoas que conseguem reverter, tá? Mas existe, sim, um grande número de pessoas que conseguem reverter. E aí você fala... Tá, Davi, mas qual que é a diferença de quem consegue reverter e de quem não consegue? Solicitante. São vários fatores que podem influenciar da pessoa conseguir ou não, né? Então, um dos principais fatores é o que aconteceu na entrevista que o visto foi negado, né? Então, isso é importante entender. Por exemplo, se a pessoa jogou aberto na outra entrevista, se a pessoa mentiu, se foi, de repente, uma negativa porque a pessoa só estava nervosa, né? Então, tudo isso pode influenciar. Lembrando que quando uma pessoa tem o visto negado, se você que está me assistindo já teve o visto negado, você sabe que é verdade o que eu vou falar, né? Quando a gente consular, ele olha ali pra você no fim da entrevista e fala assim... Olha, as regras, as leis americanas, né? As regras e as leis americanas, elas são muito severas. Infelizmente, o seu visto foi negado. Ou ele simplesmente olha ali pra você e fala assim... Olha, nesse momento eu não vou poder aprovar o seu visto, mas você pode tentar novamente quando quiser. Normalmente, eles falam disso, né? Ou simplesmente, olha... Infelizmente, o seu visto foi negado, aqui está o motivo. E te entrega a carta, né? Então, gente, vocês sabem que essa questão do visto, quando ele é negado pela 214B, ele pode influenciar pelo que aconteceu na outra entrevista. Lembra que eu falei que você sabe que é verdade o que eu vou falar? Quando a gente consular, ele fala essas questões, o que ele começa a fazer? Ele fala e começa a digitar, né? Ele fica ali no computador. Tec, 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 tec. Fica digitando ali. O que ele está fazendo? Ele está colocando em uma observação o motivo porque ele negou o seu visto, né? Porque ele negou o visto da pessoa. Então, por que que eu falei que, né? Quando alguém me pergunta, Dami, mas dá pra reverter ou não dá? Porque você imagina o cenário. Se ele coloca nessa observação coisas tranquilas, tipo, olha, eu neguei porque a história estava meio confusa, neguei porque eu não entendi direito o motivo da viagem, eu neguei porque eu acho que a pessoa tem poucos vínculos no Brasil. Se ele coloca coisas assim, gente, existe possibilidade de reversão, né? De reverter. Dá pra montar uma defesa. Depois eu vou falar um pouquinho melhor pra vocês da defesa. Agora, imagina se o agente consular, ele pega e escreve ali, olha, eu neguei porque a pessoa mentiu na entrevista. O que que vai acontecer? Essa observação que ele vê ali, quando uma pessoa pediu visto novamente, duas coisas vão aparecer ali pro agente consular que ele vai ler em destaque. Uma, ele vai ver o que o amigo dele escreveu, porque que negou visto. Então, se ele escreveu uma coisa ruim, a pessoa já chega queimada numa nova tentativa, né? Agora, se ele não escreveu nada assim que queime, vamos dizer assim, a entrevista vai seguir normal, a pessoa vai ter uma nova oportunidade. E aí entra essa situação que eu coloquei pra vocês, né? Sobre a defesa. Essa defesa é um campo novo que abre no DS 160, inclusive eu já expliquei como que faz, tem vídeo no canal, eu vou estar deixando o link aqui na descrição, tá? Ou se você tiver com medo de fazer, pode procurar no Alvistos, nós somos especializados também nessa área, tá? Pra tentar a reversão do visto. E essa defesa, ela acaba ajudando bastante. Vocês podem ver nessa arte que eu soltei pra vocês, que ali por último eu tinha colocado, né? Que ele leu a defesa. Que foi o relato do Jonathan, né? Ele falando, eu vi ali naquele momento que ele fala da filha, né? E aí ele falou que a gente... Ele falou, olha, eu acho que a gente... Aí ele tava lendo a defesa, porque ele olhou e falou, Ah, você tem uma filha. E realmente, pessoal, é muito comum eu pegar esse tipo de relato, né? Da pessoa chegar a mim e falar, Davi, realmente, essa defesa ela me ajudou. Eu vi que a gente consulada ali ficava olhando, olha, eu vi aqui que o senhor tá falando que tem um imóvel, o senhor tem um documento aí. Olha, eu vi aqui que o senhor falou que tem um filho, tem um documento, quantos anos o seu filho tem, né? Então, essa defesa, ela deixa clara toda essa situação e toda a intenção de viagem. Mas é importante que seja bem feita, né, gente? Porque senão eles acabam não lendo. Ela tem que ser objetiva e clara. Eu já falei sobre isso em um vídeo que se chama Vista Americano Negado. Tem no nosso canal e eu vou estar deixando o link na descrição pra você assistir, tá? Voltando com a arte na tela, eu coloquei pra vocês ali, logo em segundo, se vocês observarem, tá escrito assim, ó. Logo de cara perguntou dos vistos na pasta. Gente, quem acompanha o canal faz tempo, essa dica é uma dica que eu já dei, ó, há anos atrás, eu continuo dando... Há uma das dicas que nós damos aqui, quem faz assessoria canal vistos, inclusive, eu acabei de soltar um vídeo, fazendo três dias, que se chama Nove Dicas, né, para entrevista do Vista Americano, que eu falo dessa dica. Que é o quê? Deixar os documentos relevantes ali à mostra, né? Então, no caso aqui do Jonathan, o que acontece, gente, ele ia viajar com a namorada e com os primos familiares da namorada. Todos já tinham visto, todos tinham um bom histórico de Estados Unidos, tinham ido, passeado, ficado pouco tempo, voltado. Então, no nosso entendimento, por mais que ele tinha vários outros documentos importantes, como ele é a formada administração, ou seja, o diploma é um documento legal para deixar, né, ele tem imóvel próprio, né, a escritura é um documento legal, mas, de toda a situação dele ali, a nossa orientação, no caso dele, em específico, foi o quê? Deixe esses vistos deles bem à mostra, para a gente consular, ver que você conhece pessoas que têm visto, que você está viajando com pessoas que sempre fizeram bom uso do visto americano, né? Isso pode fazer a diferença. Vocês viram no relato que fez, logo de cara, quando ele chegou com a pastinha ali, né, primeira pergunta, o que é esse monte de visto aí que eu estou vendo? Ele relatando para a gente no áudio. Então, vocês veem, gente, que a questão que eu falo da pasta transparente, cada detalhe faz a diferença, né? Principalmente no caso de uma pessoa que já tinha tido o visto negado, é fundamental a gente fazer o máximo possível para tentar reverter, né? Então, a gente tem que aproveitar de todas, vamos dizer assim, artimanhas para chamar a atenção do consul, para mostrar que você tem um perfil aceitável, né? Várias pessoas com perfil semelhante ao do Jonathan, ou com perfil, vamos dizer assim, melhor, ou até inferior, tem o visto negado e depois consegue reverter. Por quê? Por conta de detalhes, né? Que talvez na primeira solicitação ali acabou não se atentando, ou fez um mau preenchimento do formulário, ou foi com o formulário, com as informações atrasadas, aí começa a falar outra coisa na entrevista, a entrevista fica confusa, por isso a importância de sempre estar com o formulário da S160 atualizado, né, gente? Ainda mais nessa situação da pandemia, que muitas pessoas deram entrada há um ano, ali meia atrás e mudou informações importantes na vida, é importante ter um documento atualizado, né? Voltando à arte na tela, uma outra coisa que eu quero explicar para vocês, essa questão da primeira pergunta, né? Vocês viram que eu deixei anotado aí, né? A primeira pergunta, o que mudou do seu pedido de visto para agora? Gente, eu posso afirmar para você que está me assistindo, a cada 100 pessoas que tem uma negativa de visto? Quando ela vai tentar na segunda, ou na terceira, ou na quarta vez, independente da vez que for, essa é uma pergunta que, assim, a cada 100 pessoas, eu vou falar para vocês que 98, 99, eles fazem. É a primeira pergunta da entrevista. Inclusive, nós havíamos orientado ele para isso, vocês ouviram aí no áudio dele, no relato, né? A gente tinha orientado sobre essa pergunta, porque é assim, é de praxe, gente. A pessoa chega, o Consul olha, olha, eu vi que você teve visto negado, né? O que que mudou? Há pouco tempo, você ainda viu que ele falou, o Consul falou há pouco tempo, né? Porque tinha sido três meses atrás, dois meses e pouquinho, três, né? Olha, o que que mudou do seu outro pedido para agora? Né? Como se fosse aquela pergunta assim, olha, mas acabamos de negar, o que que mudou para o senhor já voltar? Vamos dizer assim, né? Então, essa resposta, gente, eu costumo falar para o solicitante quando a gente vai orientar que é a resposta X. Essa resposta é a resposta que vai fazer a diferença entre a pessoa ter o visto aprovado ou não. E é claro, cada pessoa tem uma vida diferente, cada um tem uma resposta ali a seguir, né? Mas, se você teve o visto negado e você está assistindo esse vídeo, não tenha dúvida que isso vai ser perguntado para você, tá? E o seu desempenho nessa resposta vai fazer total diferença entre o agente consular e querer prosseguir e te dar uma segunda chance, uma possibilidade, né? Ou de já parar a entrevista por ali. Se você for mal nesse tipo de pergunta, ali mesmo ele já vai acabar, ah, tá legal, não sei o quê. Direto eu pego o relato de pessoas que entraram por conta uma, duas, três vezes, aí eu falo, eles te perguntaram isso? Perguntaram. O que que você respondeu? Ah, eu respondi que não mudou nada. Aí o agente consular, olha, ah, não mudou nada, então também não vai mudar nada aqui. Seu visto continua negado. pá, ele é meu visto. Então, gente, é o detalhe, né? É, eu costumo falar aqui, várias, em vários vídeos, né, que, tem pessoas que acham que é como se fosse pedir um RG, uma CNH, que você vai lá, faz o agendamento, vai lá e tá tudo certo e vai pegar, e não é detalhes, faz a diferença. costumo falar no canal aqui, eu poderia citar várias pessoas famosas, não vou citar, porque eu não quero levar um processo, mas se vocês digitarem no Google aí, cantora visto negado, apresentador visto negado, pessoas famosas, artista visto negado, vocês vão ver que tem várias. Por que que eu falo sempre de artistas, pessoas famosas? Que são pessoas que tem todos os vínculos, que tem uma situação legal, bacana ali, que não teria motivo para negar, que acabaram tendo visto negado por um motivo. grande maioria consegue reverter depois, mas tem que sempre tomar cuidado, né gente? Eu peguei mesmo essa semana aqui, uma solicitante fazendo processo com a gente, ela pegou e me mandou uma mensagem no WhatsApp, ela falou assim, olha, vocês viram que o meu perfil é bom, e o perfil dela realmente era bom, né? Ela falou assim, Davi, vocês viram que o meu perfil é bom, né? Se o meu visto negar, a culpa é da mal visto. Aí eu peguei e falei, não, deixa eu te ligar, por favor, porque não é assim que funciona, né gente? Expliquei para ela, que eu falei, não adianta eu fazer a melhor coisa, e na entrevista você ficar nervosa, você falar coisas diferentes do que foi preenchido, né? Ou eles pesquisarem e veem que você tem 10 parentes ilegais nos Estados Unidos, não é o caso dela, ela não tinha, tá gente? Mas dando exemplo, né? Então são vários fatores que podem influenciar, tá gente? Então gente, só deixando os pontos importantes aqui, né? Para vocês na tela, né? Ele havia sido negado pela seção 214B, logo de cara foi perguntado sobre documentos importantes na pasta, primeira pergunta, o que que mudou, né? Da outra tentativa para agora, que é uma pergunta fundamental, e um ponto importante, é a defesa que foi montada no processo do solicitante. Tudo isso fez com que 3 meses depois, o visto do Jonathan foi aprovado, tá gente? Esse é o vídeo que eu tenho que trazer aqui para vocês hoje, tá? Espero que tenham gostado, tá gente? Se você já teve uma negativa, ou quer diminuir as chances de negativa, você pode entrar em contato no WhatsApp da Novistos, o link está aqui na descrição. Se você quiser, você pode fazer uma análise de perfil gratuita, tá? É só você entrar no nosso WhatsApp, mandar um oi, vai aparecer um robô, a opção 5, é para quem nunca teve o visto negado, para fazer análise de perfil, a opção 6, é para quem já teve o visto negado, você escolhe a sua opção lá, que já terá seguimento aí no seu atendimento, tá ok? Gostou desse vídeo, solicitante? Então, o vídeo de hoje, vou ficando por aqui, olha, não esqueça, tá? De se inscrever no nosso canal, se você gostou das informações que eu trouxe para você nesse vídeo, se você gostou do relato da entrevista do Jonathan, não esqueça de deixar o seu like, tá? Porque isso faz o YouTube entender que o vídeo tem boa qualidade, que o solicitante está gostando, o solicitante, né? E o telespectador, né? Está gostando do vídeo, então, gente, por favor, deixe seu like, se inscreva, que isso nos ajuda bastante, tá bom? Vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, e tchau, tchau!